Olá, está começando mais um Pela Cidade. A Prefeitura de Guarulhos, por meio dos profissionais da saúde do município, conclui a imunização nos centros de assistência social por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, vacinando então as pessoas em situação de rua com o imunizante Janssen, que é dose única. Eu acredito que seja muito importante uma ação como essa, porque a gente concentra o maior número de pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, e consegue ter um controle de quantas pessoas foram vacinadas, quantas que ainda faltam vacinar e planejar como serão os próximos passos. Então, aquela pessoa que, por exemplo, não veio aqui hoje ou não esteve em uma outra unidade de centro pop ou acolhimento e não foi vacinada até então, essas pessoas, ao serem identificadas, elas serão encaminhadas para as UBSs de referência de cada unidade. E, a partir dessas ações, a gente consegue ter um programa de imunização da população de rua mais organizado e mais efetivo mesmo. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura de Guarulhos e também as redes sociais oficiais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!